Se você sempre tem interesse de procurar jogos, consoles ou outros próprios consoles da nova geração por um ótimo preço, você precisa conhecer a Promobit, uma comunidade onde compartilha as melhores promoções da internet e você ainda pode colocar para te avisar quando um item específico que você quer entra em promoção. Para acessar a Promobit, basta você ir no link aí na descrição e conferir. Pois é, você acha que você é bom por conseguir zerar um joguinho difícil? Muitas vezes você se sente feliz, você conseguiu passar todo aquele desafio, mas tu imagina os caras que pegam esse jogo que você acha difícil, vai lá e termina ele sem sequer tomar um golpezinho. Pois é, existem muitos jogos que os caras fazem isso, a tal do No Damage Run, que é zerar o jogo sem tomar um golpezinho de nada no jogo. Tivemos o caso recente que eu trouxe até em um outro vídeo, do caso em que terminaram o Breath of the Wild em 100%, fazendo todos os coletáveis templos, que levam um tempo gigante, levou mais de 30 horas, sem o caral levar um dano sequer, o que foi um feito incrível. E nós vamos falar de jogos que foram zerados dessa forma, e um jogo que levou apenas 30 anos para conseguir esse feito. Pois é, antes de começar o vídeo, quero avisar para vocês aí, que está tendo a chance de você concorrer a um PS5 ou um Xbox Series X, ou o valor desse dinheiro. Para concorrer, acesse o primeiro link na descrição, só coloque seu nome de volta se você for participar. Puxa um pouquinho de sinta aqui do lado e vambora falar dos joguinhos. Mega Man. Pois é, se você já jogou Mega Man, e os primeiros ali, Mega Man 1, 1, 2 e 3, mano, você sabe o pesadelo que é esse jogo. Eu tenho trauma de Mega Man. É um jogo muito difícil. Ele tem momentos extremamente, que eu acho até injusto, porque é realmente uma dificuldade muito elevada. Como padrão de jogos dessa época, a gente tinha realmente jogos extremamente hardcores, que era para você ficar muito tempo tentando jogar, né? Porque eles eram jogos curtos, que a dificuldade deixava eles longos. E o Mega Man era um desses jogos. E tinha trechos do Mega Man, que para mim é um pesadelo. Até aquele trechozinho da plataforma verdinha, que fica caindo e subindo. Nossa, aquilo ali é terrível. E são uma centena de outros momentos de Mega Man, que são quase impossíveis, às vezes, de você passar. Pelo menos o que você acha inicialmente. Agora, tu imagina isso tudo sendo levado para um outro nível, que o cara não leva dano sequer, cara. É algo até difícil de imaginar, a não ser que você veja os vídeos mostrando isso. E tem gente que terminou já Mega Man, não só um Mega Man, e sim mais de um, sem sequer levar um dano. Passando das partes difíceis, passando de chefes, que a princípio você acha que é impossível, é indesviável. O que não é. É possível terminar Mega Man sem tomar dano. E foi no caso do Not Entirely Sure. Esse cara aí, ele é bem viciado. Em 2010, ele terminou o Mega Man 1, sem tomar nenhum daninho. Então, ele já estava ficando experiente. Em 2011, ele terminou o 2, que tem uns momentos extremamente difíceis. E em 2012, ele fez o Mega Man 3, onde ele levou um pouco mais de uma hora para terminar. O que é algo bem difícil. Uma hora, cara. Mais chances de você levar hit, né? Porque é mais tempo que você pode errar. E ele falava que foi muito difícil. Principalmente alguns chefes em questões, como o Quick Man, que tem alguns momentos que é bem difícil de esquivar, ou que você acaba levando um dano ou outro. O que levou bastante tempo de tentativa e erro para o cara conseguir. E é muito interessante ver o conhecimento dele, que ele sabe o momento exato de usar cada arma para se livrar de inimigos ali, que estão no cenário, que podem atrapalhar ele. É um cara que realmente respira esse jogo que joga muito, velho. Para não levar nenhum daninho, o cara tem que ser bom. Eu já cansei de falar aqui sobre o Happy Hobby. Já falei no meu vídeo que foi recentemente lançado, em que ele terminou Bloodborne Dark Souls 1, 2 e 3, de uma vez só, sem tomar um dano, que é incrivelmente incrível. E não foi só com esses jogos que ele fez tudo isso. Ele já terminou Demon's Souls, o remake, sem tomar dano. E no SL1, no level 1, né? Então ele terminou sem tomar dano, e no levelzinho 1, que foi bem interessante. Ele já fez uma centelha de outros jogos, como Sekiro, por exemplo. E, entretanto, o Happy Hobby é incrível, e eu já trouxe muito dele aqui no canal. Mas tem um outro caso que eu decidi trazer aqui, relacionado a Dark Souls. Porque o cara não só zerou o Dark Souls 1, sem levar um único dano, e passou de áreas extremamente difíceis, áreas como a parte de cima da catedral, que você não pode cair, como ele simplesmente terminou o jogo, sem tomar dano, jogando com os pés, mané. Pois é, tivemos o caso aí do Tática DS, que já fez isso com os pés, mas é que o cara terminou o jogo sem tomar dano, o que já é muito difícil com as mãos, velho. O que é quase impossível com as mãos, para algumas pessoas, ele fez isso com os pés, e umas meiazinhas amarelinhas, para, sei lá, se é para dar sorte. Não, mentira, para deslizar melhor os controles. Mas, enfim, ele terminou o jogo desta forma, cara. O que você mal acredita, se você não assistiu o negócio, o que é insano. Com os pés é uma coordenação muito difícil, que você não está acostumado a jogar, ainda mais sem você poder tomar um dano, e enfrentar alguns chefes, que são extremamente difíceis de Dark Souls 1, velho. É realmente um feito e tanto isso aqui. E obviamente que merece seu lugarzinho aqui, né? E temos aqui um caso, que foi o que me inspirou a fazer esse vídeo, que foi um desafio, né? Uma espécie de desafio, de Ninja Gaiden, lá do Nintendinho. Ninja Gaiden é uma série de jogos extremamente difíceis, até os jogos 3D. Os 3D, eles, inclusive, já foram zerados sem tomar dano, e tem louco mesmo que consegue fazer isso. Mas o Ninja Gaiden do Nintendinho era um caso à parte. Ele era um jogo extremamente difícil, sempre foi. Você tinha muitos projéteis, aquelas avesinhas que ficavam indo e voltando, que poderiam te dar um hit. Então, é um jogo extremamente fácil. Seja para você morrer mesmo, porque ele era difícil, seja para você levar a hit. Mas, isso daí, com o tempo, conseguiram, entre aspas, fazer isso. Porque era possível conseguir chegar até o último chefe do jogo sem tomar nenhum dano. Com muita prática, muito treinamento e muito vice nesse joguinho, era possível. Mas, entretanto, o chefe final, ele era dividido em três partes. O capiroto ali, então ele tinha a parte da cabeça, que você tinha que derrotar, o rabo, e a parte do coração. E no meio tempo disso, ele ficava soltando uns projéteis para o alto, em que você poderia tomar dano. O grande problema desse chefe é que ele tinha a parte da cabeça que, com o tempo, conforme você ia batendo nela, ela caía e acabava desprendendo do corpo do chefe. O grande problema é que ela era tão grande que a hitbox dela não era o suficiente para você conseguir pular e passar por cima, o que era algo inesquivável. Eu não sei se é existência a palavra, mas, enfim. Então, você não podia esquivar. Então, qualquer um que terminava o Ninja Gaiden sem tomar dano, entre aspas, tomava o dano desta cabeça, porque não dava para esquivar. Era impossível. E isso é o que se acreditava por 30 anos até agora. Até então, a galera simplesmente fazia essas speedruns ou terminava o jogo sem tomar dano, com exceção desta parte final que não dava. mas, começaram a fazer as duas systems speedruns que são basicamente fazer uma série de scripts para o computador jogar e a galera ver como é possível fazer algo ou impossível fazer algo extremamente otimizado. Então, é como se fosse uma máquina que estivesse jogando. O cara escreve os movimentos e a máquina que joga. Existem muitos movimentos, inclusive, nessas duas systems speedruns que são humanamente impossíveis porque são inputs muito rápidos e precisos. E nessa tua system speedrun se descobriu que dava para destruir a cabeça do chefe antes mesmo dela cair. Algo extremamente inédito. E aí, eles descobriram que era possível fazer o seguinte. Ao você pular e apertar o botão para baixo de ataque, o personagem ele conseguia dar um hit muito mais rápido que o comum. Mas, era humanamente impossível você conseguir dar todos os hits na primeira tentativa ali da cabeça. Isso era possível com o scriptzinho mesmo, com as tuas cintas de speedrun. Até descobrirem que dava para fazer isso mais ou menos em três partes, pulando duas vezes e na terceira quando a cabeça estava caindo você dá mais uns hits antes dela cair em cima de você e você dá dano. E aí, eles conseguiram fazer isso, mas ainda era algo extremamente difícil. Até que então, há pouquíssimo tempo atrás, um usuário chamado Slackanitter conseguiu, cara. Ele tomou o desafio para ele e foi tentando fazer. Teve uma vez que ele conseguiu derrotar a cabeça antes dela acertar ele, mas ele acabou sendo acertado pelos projéteis. Olha que tristeza. Mas depois, ele foi fazendo, treinando e ele conseguiu depois de 30 anos usando essa técnica de apertar para baixo e atacar muito rápido durante o pulo, ele conseguiu derrotar esse chefe sem tomar nenhum dano e o jogo inteiro, obviamente, sem tomar nenhum dano, concluindo algo que em 30 anos ainda não tinha sido feito por ninguém. Algo fenomenal e muito bonito de se ver essa conquista aí absurda, né, mano? Os caras são insano mesmo e viciados demais. E esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal. Muito obrigado pela visualização. Um grande beijo, um grande abraço. Eu fico por aqui. Um beijo no popô. É nóis e fui!